Olá pessoal, um abraço aí também para os novos atiradores aí, hoje estamos 10 aqui e o Fábio vai falar sobre essa festa que está acontecendo, esse evento aqui hoje, né Fábio? Bom, boa tarde pessoal, um abraço aí para a galera aí, um abraço para o Alexandre, né? Alessandro. Alessandro, desculpa aí, Alessandro, um abraço para vocês. A queria terência. Isso, a queria terência. Nós estamos hoje aqui no SESI de Votrantim fazendo um evento junto com eles de esportes e tossemos também o tiro com o Aco para eles poderem conhecer. A galera gostou muito, tá? Já estamos desde ontem aí no evento, tá? O Wanderlei agora vai fazer uma apresentação de um tiro. Não sei se vocês vão enxergar, tem um jabalizinho lá em cima, perto de um cupinzeiro, tá? Acho que dá para ver a parte branca dele aí, se vocês aumentarem um pouquinho aí o vídeo depois, tá? Fica aí Wanderlei, vai lá. E a galerinha está aqui atrás. É. Deixa eu dar o zoom lá então. Se ele vai pôr no canal dele no YouTube, Olha Alessandro, está aí ó, para vocês se pedirem o vídeo, coloquei uma garrafinha para ter mais um pouco de dificuldade aí, tá ok? Deixa você ver um negócio bonitinho. Olha a garrafinha que está lá. Está bem. Está bem. Está enquadrado legal ali? Tem água ali. Tem? Não, está vazio. Deixa eu ver. Tá, está certinho no bicho lá. No meio. No meio. Mais umas flechinhas aqui dentro da boa, já caiu a garrafa, vamos continuar no jabalizinho. Não tirei. Não acredito. Pessoal, desculpa, mas ele não vai conseguir acertar a garrafinha de novo, porque ela caiu. Vou acertar ela no chão então. Isso é a nossa prática diária, tá? Dá um autógrafo depois, mano. Dá um autógrafo, paga uns mil reais. Coração. Último. Na cabeça. Cabeça. Saca a frente, mano. De novo, a garrafa no chão. Nossa, muito pressa. Então, pessoal, um abraço aí. Tamo junto, continua assistindo o canal e inscreva lá, ok? A galerinha está tudo aqui, dá um a oi aí. A oi. Ok. Pode mostrar para vocês? Pode. Pode mostrar para a galera, hein? Dá um joinha aí, todo mundo. Se inscreve no canal. Opa, olha lá. Deixa eu tirar o zoom aqui, filho. Senão vai ficar ruim o negócio aqui. Agora tem que tirar o zoom. Não esqueci com o zoom. É isso aí. A galerinha que está aqui. O like é esse e se inscreve. Oito mil. Isso. Um abraço aí, então. Tchau.